O Menino e a Onça Uma distribuição Cinema International Corporation Versão Brasileira Herbert Richards Como vê, estou tentando convencer o time Que ele deve entregar ao senhor este maravilhoso animalzinho Pertence ao zoológico, não a uma casa de família Eu não vou desistir dele, ninguém vai tirar ele de mim Espere, espere, espere aí, meu filho Quando você falou, para falar a verdade Eu quase morri de medo Não precisa ter medo do Harry Eu não estou com medo de Harry, ele é um menino muito bonzinho Nós encontramos no último acampamento O que me assusta, filho, é que não faz muito tempo Um rapazinho falou igualzinho a você E por causa do que ele disse, tudo começou a acontecer Apenas um comentário e antes que alguém pudesse dizer alguma coisa Bem, ele quase deixou a cidade inteira em polvorosa E quase me levou para a cadeia Eu não me incomodo, eu não quero ele no zoológico Botar ele no zoológico é como botar ele na cadeia Filho, para falar a verdade, eu quase morri de medo de novo Ele será problema no zoológico? Problema é Harry, oh não Ele terá tanto amor e carinho que não vai parar de ronronar Não me importa, eu não vou desistir dele Bem, se vai entregá-lo a nós, será a sua decisão, Tim Certo, senhor Lionel? Sim, senhor, é isso mesmo Vinha cá, Tim, eu quero lhe contar sobre este outro menino O nome dele era Chris Em vez de um ursinho peludo, assim como o seu Harry Seu companheiro chamava-se Sunshine Sunshine era diferente Não era feroz e independente como de sua raça Até os servos sabiam que Sunshine nunca os incomodaria A não ser brincar com eles Oi, tio Travis Prima Vilma Oi Vocês já vão? Não podem ficar, vocês nunca vêm aqui Não, mas de agora em diante vai nos ver muito Ei, vão se mudar pra cá? Não, é ao contrário Ao contrário? Não entendo É, filha, sabe, nós... Nós vamos nos mudar pra cidade Pra cidade? Sair daqui? É, Chris Já conversamos sobre isso Mas por que isso? Chris, vamos desistir da fazenda Mas não podem A gente não pode morar na cidade Não conheço ninguém lá, a não ser o tio e a prima Vilma Vamos arrumar as coisas lá dentro, Annie Mas mãe, eu não sabia que ia ser tão depressa Chris, seu pai já não se sente bem Desde que se machucou Que a fazenda é demais pra ele Por isso seu tio arranjou um bom emprego pra ele na cidade Numa loja de material de jardim Ele ganhará mais numa semana do que faz aqui num mês A gente... Querido, tivemos muita sorte Temos que ser gratos Tá bom, e o Sunshine? Eu não posso deixar ele Eu posso arranjar um emprego aqui com o senhor Richardson Eu também sempre ajudei ele nas tarefas e... E nos deixar Seu pai e eu Não vou não, mãe Ellie, tem que me dizer as coisas que vai levar Ah, estou indo, Adam Chris, temos que ir agora Adeus, seu Travis Adeus Prima Vilma Adeus, Chris Muito bem Esta corte impõe uma multa de dois mil dólares E uma pena de no mínimo É, meritíssimo Eu só tenho 45 dólares e 37 centavos no bolso Meritíssimo Sou o doutor Hartworth, diretor do zoológico Tenho mesmo de provar que este homem não é o culpado Mas eu sou o culpado O orista é uma armadilha O culpado sou eu, senhor Excelência, esse garotinho é como se fosse sangue do meu sangue Ora, ele só está dizendo isso para me proteger Ora, Chris, não precisa fazer isso Vá para casa com seus pais, onde deve ficar Este lugar aqui não serve para você Fui eu, seu Roxville Sabe que fui eu Juiz, ele não sabe o que está dizendo Ele andou bebendo Quer dizer, ele Permissão dada para se dirigir à corte Que conste nos autos Meritíssimo Ainda bem que a imprensa está presente Talvez seja a última coisa que eu digo como diretor do zoológico Mas pretendo dizer Este garoto adora animais Ele acredita, como me disse Se um animal não pode ser criado saudável, feliz e satisfeito Nunca devia ser criado Ou num parque, num zoológico ou em qualquer outro lugar Foi por este motivo, este único motivo Que ele soltou aqueles animais todos Meritíssimo O crime não é alguém ter soltado esses animais E ter perturbado uma cidade inteira Aparentemente este crime Tinha que acontecer Para fazer esta cidade acordar e prestar atenção Quando as pessoas são indiferentes e apáticas ao zoológico São indiferentes e apáticas às escolas e aos hospitais Quando as pessoas aprendem a gostar dos animais Gostarão das pessoas também Mas quando são cruéis e indiferentes com os animais São cruéis e indiferentes com outras pessoas O senhor entende O zoológico é uma espécie de primeiro teste do que realmente somos Realmente civilizados Ou animais mesmo E é o que este garotinho Este velho maravilhoso Podem finalmente ter trazido de bom para esta comunidade Meritíssimo Não acredito que mereçam punição pelo que fizeram Eu acredito que esta comunidade Começará a pensar que a única coisa que merecem É um obrigado Se o promotor público achar conveniente A corte dará por encerrada a demanda Concordo, Meritíssimo Muito bem Está dispensado, senhor Com o meu mais profundo respeito Eu quero ser um leão verbo Agora, quanto a este jovem Sabe que agiu errado soltando aqueles animais Não sabe, filho? Sim, senhor Seus atos podiam ter causado sérias consequências Entretanto Entretanto, diante das circunstâncias A punição que vou lhe dar irá servir de exemplo Eu vou Condená-lo a Trabalhos forçados Duas horas por dia no zoológico da cidade Até começarem as aulas Sob a supervisão do senhor Branch Hawksbill Encerrada a sessão É tudo por causa de um garoto que disse Eu não vou desistir dele e ninguém vai tirar ele de mim Mas o que aconteceu com Crise e Sunshine?